O amor é esta força, esta potência absoluta, esta força maravilhosa de emoções absolutamente sensacionais, gostosas, em volta do amor mora ou circunda a felicidade, em volta do amor circunda a fé, a esperança, a coragem, certo? Sempre a alegria de viver, o êxtase, a plenitude, tudo isso gira em volta do amor. Obrigado.